Música Aqui comigo eu tenho o doutor Militão, que é vice-presidente da Unimed em Rio Branco Como é para a Unimed estar promovendo este evento como hoje, doutor? Bem, é um evento muito de comemoração, porque a gente tem um relacionamento muito bom com todos os colaboradores E nessa data a gente escolheu para fazer uma confraternização de todos, para juntar mais, para as pessoas ficarem mais amigas e formar um time Isso é que nós precisamos E como está a Unimed para o futuro? Vêm novos planos, novos projetos? É, esse ano nós estamos com vários projetos de expansão O primeiro seria a construção de um novo pronto-atendimento que está em andamento Logo, logo a gente já vai apresentar para a comunidade a fachada do novo pronto-atendimento Para dar mais comodidade aos nossos usuários Que na verdade nós já estamos devendo para eles E ao mesmo tempo também estamos tentando fazer uma expansão no centro médico Que é onde tem os programas de atenção ao diabético, ao hipertenso Os consultórios de dermatologia, consultórios de endocrinologia E realmente esse projeto do centro médico está sempre crescendo E nós estamos tentando expandir cada vez mais Olha só, aqui comigo eu tenho a doutora Dinaí, que é superintendente da Unimed E nem só de trabalho vive o homem, né doutora? Fala para a gente um pouquinho do trabalho que a Unimed desenvolve Olha, a Unimed, ela comercializa planos de saúde, né? E oferece atendimento hospitalar e ambulatorial E também nos últimos anos nós vemos implementando a medicina preventiva Através de alguns programas, como por exemplo Controle da hipertensão e da diabetes O gerenciamento de casos crônicos, que é um serviço Que a Unimed não é obrigada a oferecer Mas ela oferece gratuitamente aos seus beneficiários Então o meu trabalho é exatamente acompanhar Todo esse processo de atendimento do beneficiário Visando a satisfação do beneficiário no atendimento E como eu tinha dito, nem só de trabalho vive o homem, né? Que nós estamos nessa festa regada por muita alegria Muita gente bonita, né doutora? E fala um pouquinho pra gente da organização dessa festa É, a Unimed tem feito isso de maneira rotineira Essa confraternização semestral Que é para... também visando essa integração, né? Com os nossos colaboradores e também as assessorias e diretoria da Unimed Então nós fazemos uma festa É agora, semestral, né? Estamos fazendo essa agora para os aniversariantes Desse semestre e no final do ano A próxima confraternização dos outros aniversariantes Olha só, o Iago é colaborador da Unimed e está nessa festa Porque seu aniversário aconteceu nesse primeiro semestre do ano de 2015 Iago, como é para você, colaborador e está sendo acolhido nessa super confraternização que a Unimed está promovendo? De um modo geral, a Unimed acolhe todos os funcionários de uma forma como a mãe As oportunidades, a questão de crescimento, possibilidades e no geral os 100% É uma enorme satisfação trabalhar na empresa e saber que eles costumam comemorar os aniversariantes Com uma festa dessa, sou muito privilegiado por isso Valorizar o colaborador Exatamente, dar motivação para você seguir mais em frente O que você achou dessa festa que a Unimed promoveu para todos os colaboradores? A festa, como sempre, foi um sucesso É uma iniciativa sempre boa da empresa de valorizar os seus colaboradores Esses são os aniversariantes do primeiro semestre, né? Então de 2015, é sempre bom confraternizar com os amigos A gente não pode, às vezes, conviver intensamente durante o ano Então essas oportunidades são para confraternizar, para aproveitar esse momento Para conversar entre os amigos e para comemorar também o aniversário E a gente vive junto A gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai à luta E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor E a gente vai à luta 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 E a gente vai à luta